Ah, tô almoçado. Ah, esqueci de pegar a chave do carro. Tem que levar, trocar esse óculos. Esse óculos aqui é o óculos novo que eu disse que ia fazer. Lembra que eu tava explicando pra vocês sobre, sobre, é, como as empresas de óculos te manipulam e cobram muito carro? Quer dizer, eu fiz um óculos novo. Só que eu não vou usar ele pra trabalhar porque ele vai ficar igual o velho. Ah, olha o que que tem lá em cima. Nós temos o bunker e tá fechado há alguns meses já. O que que vocês acham da gente fazer um vídeo lá em cima e ver como que tá? Deve ter tipo uns 4, 5 ou 6 meses, sei lá, que se tá fechado. O que que vocês acham da ideia? A gente pode subir lá em cima. Dá uma olhada pra cá. Eu acho que deve ter muita teia de aranha. Eu vou continuar, tô fazendo umas paradas lá em cima e eu preciso disso aqui, que é a internet. Deixa eu colocar vocês aqui. Ah lá. Pra mim conseguir enviar esses vídeos que eu tô gravando aqui, esses vlogs sem edição. E eu preciso também trocar esse óculos, porque se você começar a pegar faísca nele, ele ficar igual o outro. Não adiantou nada fazer um óculos novo, né? Nem mudou o grau, ficou o mesmo. Eu uso óculos, tenho o que? É, tem uns 5, 6 anos já. Talvez até mais. E todo ano, a cada no máximo 2 anos, eu tenho que trocar de óculos. Porque o óculos fica um lixo, quebra tudo. Vamos ver se esse aqui dura um pouquinho mais. Essas botas são muito boas. Nossa vida. Se anda confortável. Vamos lá no carro pegar. Tem que pegar o óculos velho que eu trouxe. Hoje tá um dia assim meio nublado, meio céu aberto. Meio que não se decide, sabe? Não tem sol quente, mas não tá frio também. Tá um clima de ar-condicionado. Aí é massa. Eu gosto desse tipo de dia, mas é difícil de acontecer. Principalmente no Espírito Santo. Aqui é calor direto. E aqui, o óculos tá lá dentro. Aqui, ó. Beleza. Trabalhar com ele. Colocar os dois. Aí, ó. Nossa, fica ruim, hein? Olha que bonito. Olha lá. Esse óculos é bem esquisito de enxergar com ele. Que ele tá todo chuviscado de faísca. Esse aqui tá novinho. Vamos manter ele assim. Olha o gatinho aqui. Vocês lembram do gatinho? Aqui, rapaz. Olha aqui. Vai pra cá. Eu fiz uns vídeos deles uns tempos atrás aí. E eram três, né? Aí tem esse aqui. E tem mais um ainda. Aquele mais escuro. Que eu falei que era o mais atentado. Que ele foi arrebatado. Não é engraçado. Não é triste, na verdade. Pouco tempo depois. Poucos dias depois que eu gravei aquele vídeo. É... Durante uma noite aí nós ouvimos uns gritos de gato de noite. E sumiu. No outro dia a gente foi olhar. O gatinho tinha sumido. Veio algum gato aí. Ou algum cachorro. Ou alguma coisa. E levou um gatinho embora. Espero que tenha levado pra criar. É ruim. Já foi pro papo há muito tempo. Infelizmente. Porque ele já era. Mas sobraram dois. E tem os velhos. Ó, tem um aqui. E aí, rapaz. Beleza? Ele tava vigiando pra mim. Pra ninguém roubar aqui as coisas. Ai, ai. Vamos dar um jeito, né? Eu já separei aqui. Agora que eu vi, eu tô com essa chave do carro aqui pra cima. Eu sei pra aqui. Já separei os metais. Eu vou trabalhar com isso aqui agora. Vou soldar e fazer. Tentar fazer uma morsa. Será que é possível reproduzir essa morsa aqui? Fica um pouquinho maior. Vamos ver se é. Eu só tô meio enrolado aqui. Porque meus eletrodos acabaram. Não acabou totalmente. Mas o que eu tenho aqui. É o 7018. Que eu comprei. Pra isso mesmo. Pra fazer essa morsa. Só que eu acho que não é suficiente. Tem alguns só. E eu tenho alguns 6013. Só que é uns velho. O primeiro eletrodo que eu usei. Eu tava testando a máquina de solda. Esses daqui, ó. Eles tão aqui. Porque eu deixei eles no sol. Secando. Porque eles tavam meio úmidos. Eles tão meio soltando. Aquele pozinho que faz o eletrodo funcionar, né. Porque senão ele é só uma barra de ferro mesmo. E não adianta nada. E ele tão meio podre. Eu achei isso no lixo. Esses eletrodos. Eles funcionam. Mas é meio ruim de soldar. Então a gente vai usar eles hoje. Porque eu... A não ser que o 60... O 7018 dele, né. O 7018, pra quem não conhece. É um eletrodo bom pra poder soldar aço. Ele é mais resistente. Então como é um negócio que vai ter que aguentar mais pressão. Que é a morsa. Eu vou precisar de um eletrodo mais forte. Mais potente. Lá fora eu vou usar o quê? Vou precisar disso aqui, ó. Aqui. Tô carregando as pilhas. Tô começando a filmar os vídeos do canal de novo com a câmera. Aí tô recarregando as pilhas. Eu vou pegar umas pilhas novas aí. Colocar. Ver se eu vou precisar de mais alguma coisa. Vou precisar da máscara, do tampão. E do avental. O avental a gente pega daqui a pouco. Olha lá. Deixa isso aqui fora que fica mais fácil pra gente já começar. Vou pegar agora o avental. Pessoal, vocês me desculpem aí se eu não dou conta de responder os comentários de vocês, tá? Eu gosto que vocês comentem aí. Eu sempre tô dando uma olhada nos comentários, tá? Só que são muitos, tá? Tem dois canais e eu não consigo responder todo mundo. E muitos dos comentários não tem nem o que responder, né? Porque às vezes a pessoa tá só falando alguma coisa a respeito e não tá perguntando nada. Então, ficar respondendo obrigado em todos os comentários fica repetitivo. Então, eu sempre olho os comentários de vocês. Só não respondo todos, tá? Mas então, deixem aqui embaixo as dicas de vocês do que vocês querem ver aqui no canal de vocês. Vocês decidem, tá? Se a gente quiser... Se vocês quiserem ouvir mais histórias da minha vida, eu conto pra vocês. Esmerilzão. Ah, é. No vídeo passado, o esmerilzão não tava de fora da caixa. Olha aqui. Achamos uma capa pro... Pro vídeo, né? Olha só que bonita a capa. Aí, esse esmerilzão... Eu já desmontei ele. Não, montei ele no caso. Ele funciona muito bem, quer ver? Ah, já tá ali na tomada. Ó. Olha, aqui ele roda com o esmeril comum. E do lado de cá, ele é um afiador. Um esmeril que faz bem devagarzinho. E dá pra colocar água aqui dentro. Aí, você consegue afiar a faca sem ela esquentar o fio, sem destemperar. Você consegue fazer uma afiação muito mais precisa. Um equipamento que geralmente não fica tão bom a afiação só no esmeril. Mas isso aqui fica profissional mesmo. Muito legal, né? Enfim. Vou ficar por aqui. Tenho que começar a soldar aquelas paradas lá. Ah, daqui dois dias a gente se vê de novo. Eu não pisei em cima dos... Dos eletrodos. Caraca. Não quebrou, não. Ah, até o próximo. Fui!